grande escândalo, o escândalo é a Polícia Federal, escândalo que nunca vimos uma Polícia Federal fazendo coisas tão erradas. E segundo, se continuar como está, sexta-feira a Polícia Federal vai ter que devolver dinheiro ao Bolsonaro, vai sair uma matéria. Nós devemos 100 mil reais ao Bolsonaro, porque começa com 25 milhões, acaba para 6 milhões, 60 mil, daqui a pouco, opa! Na verdade, o Bolsonaro pagou imposto demais, a gente está tendo que devolver a ele algum dinheiro. Brincadeira à parte, vamos falar sério, porque essa questão é bastante séria, bastante forte, o que está acontecendo é público e notório, e a gente tem que deixar isso muito claro para toda a sua audiência e pedir a vocês, compartilhem o vídeo para que mais e mais pessoas possam receber a informação. A base de tudo seriam presentes recebidos recebidos pelo Jair Messias Bolsonaro em situação, enquanto presidente da República. Pois bem, a lei, eu não tenho aqui o número da lei, mas a lei diz literalmente o seguinte, os itens protocolares, ou seja, aqueles que são recebidos pelo presidente da República e toda a sua comitiva em eventos oficiais devem ser incorporados ao acervo da União, portanto, não pertenceriam ao presidente da República. O contrário, aqueles recebidos fora de eventos oficiais, fora de eventos protocolares e de uso pessoal, então aí você tem uma lista que a própria lei traz, através de uma portaria complementar, você tem caneta, colar, relógio, bijuterias, outros tipos de artefatos, camisas, às vezes roupas e utensílios, esses itens seriam personalíssimos. O que o termo personalíssimo significa? Que pertence àquela pessoa que recebeu, ou seja, ao presidente da República, um presente dado diretamente a ele e não à União, não é um evento protocolar. Pois bem, esses objetos, agora, fruto desse indiciamento e que só corrigindo de novo o valor, viu, Mario, apurei que são 68 mil dólares, o que dá mais ou menos 408 mil reais se eu colocar ao patamar de 6, né? Faço L aí, agradeça a cotação do dólar no Brasil, né? Quase 6 reais. Então não chega nem a meio milhão de reais, itens personalíssimos recebidos não somente pelo próprio presidente, mas recebido por essa comitiva, que abrange aí, se eu não estiver enganado, sete ou oito pessoas, porque dentro dessas 11 indiciadas pela Polícia Federal, você tem dois advogados, você tem o Van Garten e você tem o Assef. Ora, eles estão sendo criminalizados por defender o presidente da República? É exatamente isso que a gente está vendo? Sim, é exatamente isso que a gente está vendo. Outro grave problema que a gente encontra para trazer para a população aí, existem, eu não vi, mas eu estou fazendo, trazendo a voz aí do advogado, meu colega, o Grigoletti, que teve a oportunidade de se debruçar sobre esse inquérito e ele afirma que, e muito provavelmente tem, em virtude de inúmeras diligências que foram feitas fora do país, tem documentos em língua estrangeira. Olha, meus amigos, a língua oficial brasileira, está lá no artigo 13 da Constituição Federal, é a língua portuguesa, portanto, todo documento incorporado tem que ter uma tradução juramentada. Não existe nesse caso. Mais um problema aí para eles explicarem. Vamos a um terceiro item aqui, um terceiro ponto para ser discutido e para ser muito compartilhado. Antes mesmo da alteração do entendimento do plenário do TCU, Bolsonaro se adianta e protocola o depósito desses itens. por isso que tem até aquela história de que o Rolex foi recomprado porque havia sido vendido, porque pertencia a alguém da sua comitiva e teria sido autorizado por tratar-se de um item personalíssimo. Pois bem, ele foi vendido, foi recomprado para que fosse depositado na justiça e reincorporado ao acervo da União. Vamos lá, vamos deixar claro, então, o que significa isso? Significa o quê? Ainda que não seja, porque não é lei, o determinado pelo TCU, o determinado em plenário, é uma questão administrativa, a mesma que foi determinada contra o Luiz Inácio. No caso do presidente da República, essa, vamos dizer assim, um cometimento de uma falha administrativa está sendo traduzido em crime, um crime que não é tipificado. Então, o que eles usaram? Lavagem de dinheiro, peculato, para tentar adequar o ato, um ato ilícito administrativo, suposto ato ilícito administrativo, o que não foi, porque ele devolveu, a um ato ilícito criminal, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Então, eles estão tentando, de toda sorte, colar um crime no presidente da República, evidentemente, por conta do fato de que não há um embasamento técnico, jurídico, consistente, no caso da ineligibilidade, em virtude da reunião com os embaixadores. E aí, estão tentando agora, também tem um outro caso tramitando, que é a questão do 7 de setembro. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A devolução do presidente de maneira antecipada, mesmo que você possa entender, ou qualquer pessoa aqui possa entender, fazer alusão de que haveria um crime de fato, isso é um excludente de ilicitude. O arrependimento eficaz, o que é o arrependimento eficaz? É o arrependimento antes mesmo daquele tipo penal ser aderido à conduta do paciente, no caso, do presidente da República. Então, de todos os lados, de toda forma, por todo entendimento que você tente, olhar esse fato, esse caso, que é escabroso, você não vê nenhum tipo de crime. Não há como subsistir, permanecer, qualquer tipo de ilícito penal contra o presidente da República, o ex-presidente da República, nosso eterno presidente, Jair Messias Bolsonaro. Ele agiu na estrita legalidade, inclusive, se antecipando a uma simples portaria do TCU que queria que o acervo fosse incorporado. Um acervo, reitero, personalíssimo, Mário. Excelente, doutor, excelente. o que a gente percebe aqui é que eles tentam de todas, mas de todas as formas, ou como uma cortina de fumaça, ou tentando realmente tirar o Bolsonaro da jogada, ou até colocar a pecha dele como criminoso, imputar crime a ele para que a sua moralidade seja totalmente extinta. A gente sabe que foi um presidente honesto que esteve à frente do nosso país, o melhor presidente que o país já teve, que lutou contra o sistema, e luta até hoje contra um sistema podre que quer tomar na mão grande a nossa incrível nação Brasil. Muito obrigado pela sua abordagem, a gente já volta com o senhor aqui, queria saber do Fábio Tom, qual é a visão dele aí nos Estados Unidos, se já aconteceu algo parecido ou se acontece algo parecido com algum ex-presidente dos Estados Unidos? Olha, depois que eu vi a explicação do doutor, aí a gente fica à conclusão de um resumo bem simples, um grande escândalo, o escândalo é a Polícia Federal, escândalo que nunca vimos uma Polícia Federal fazendo coisas tão erradas, e segundo, se continuar como está, sexta-feira a Polícia Federal vai ter que devolver dinheiro ao Bolsonaro, vai sair uma matéria, nós devemos 100 mil reais ao Bolsonaro, porque começa com 25 milhões, acaba para 6 milhões, 60 mil, daqui a pouco, opa, na verdade o Bolsonaro pagou imposto demais, a gente está tendo que devolver a ele algum dinheiro, do jeito que está indo, segunda-feira vamos devolver dinheiro para o Bolsonaro, e isso é método, isso aqui é método, pessoal, nós temos um sistema que colocou o bandido no poder, o carinha que está no poder, e aqui nos Estados Unidos diz exatamente a mesma coisa, eles inventaram um crime contra o presidente Donald Trump, e criminalizaram ele sem, cara, uma coisa ridícula, aí, graças a Deus, a Suprema Corte nos Estados Unidos, diferente da Suprema Corte brasileira, eles seguem a Constituição, e aqui nos Estados Unidos a Suprema Corte deu imunidade ao presidente, por exemplo, essa decisão da Suprema Corte americana, faria, se nós tivéssemos uma Suprema Corte verdadeira no Brasil, onde isso do Bolsonaro, o Bolsonaro não estaria mais inelegível, o Bolsonaro estaria como presidente, porque ele bateu um papo com os embaixadores sendo presidente, era um ato oficial, mas aí o Brasil virou bagunça, tudo bem, mas aí eles tentam criminalizar o Donald Trump, só que eles viram que no final do dia foi um tiro no pé, por quê? porque a população viu que isso não tem crime, vocês estão inventando, são tantas coisas erradas no crime que eles imputaram ao presidente Donald Trump que ninguém caiu nessa conversa mole, e a mesma coisa no Brasil, eles botaram um presidente inelegível, mas o presidente Bolsonaro continua o mais popular brasileiro, aí eles tentam agora denegrir a sua imagem, porque o que eles querem na verdade é fazer com que o CPF Bolsonaro desapareça, porque o Bolsonaro fica cada vez mais forte, eles podem prender o Bolsonaro, mas o bolsonarismo fica cada vez mais forte, então eles precisam fazer algo para queimar a imagem do Bolsonaro, só que não tem como eles inventarem essas coisas, eu fico pensando como é que pode a Polícia Federal falar que é 25 milhões e depois vai para 68 milhões, agora é 68 mil, quer dizer, pelo amor de Deus, quem que vai acreditar nesses absurdos? Então é uma coisa assim, uma perseguição política implacável, eu li hoje, aqui nos Estados Unidos, que estão agora indo para cima da Le Pen na França, investigando também, olha só, coincidência, se você é de direita em qualquer lugar do mundo, é só você ser oposição à esquerda que você já tem motivos para ser investigado por algum tipo de crime que eles irão imputar a você. Então eu acho que a gente volta à época da União Soviética, da Polícia Secreta, aonde você diz quem é o homem e eu vou imputar esse crime e acabou. E é isso que eles estão tentando fazer, é um absurdo total, mas em resumo é isso aí, é um escândalo da Polícia Federal e se continuar assim, sexta-feira eles vão dever dinheiro ao Bolsonaro, com certeza absoluta, a gente vai ver isso aí no nosso canal até sexta-feira. Agora, o Caivano ele trouxe aqui, ele falou sobre um trecho de um vídeo do Grigolete, que é amigo dele, e eu vou jogar na tela só um trechinho, só para a gente ver o que realmente foi falado no vídeo, aí a gente comenta, a gente volta a comentar sobre isso. Bom, é a primeira vez agora que eu vejo um processo com um monte de documento em língua estrangeira. mas pode Emerson documento em língua estrangeira em processo judicial brasileiro? Pode, lógico que pode, pode desde que haja tradução juramentada. Então, aqui nós temos o primeiro ponto ali, que é a violação clara e precisa do artigo 192 do Código de Processo Civil que diz que todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Pergunto, a PF não sabia dessa regra de direito? Ela pode simplesmente, e ficou uma coisa tão bizarra, se vocês olharem o relatório, eles não juntam o documento inteiro, eles tiram pedaços de documento em inglês, jogam lá no meio do processo e falam que esse documento significa tal coisa. Tá, mas pode isso? Não pode, o artigo 192 está lá. Parece que a Polícia Federal não sabe fazer o seu trabalho básico, de respeitar o comando jurídico que toda a documentação, os atos e termos devem ser em língua portuguesa. Então, começa por ali o show de horrores. Além dessa questão da tradição juramentada, é uma questão bem interessante em relação aos recortes que foram juntados ali. Bom, falou, ficou explorando, tinha conversa de Watson, não sei o quê. Agora, sabe o que é engraçado, Mari? É muito engraçado porque não se tem a conversa na íntegra. O que se tem, na verdade ali, são trechos recortados de falas. E detalhe, esses trechos estão editados, vejam só. Mas será que o judiciário, a PF, pode editar a prova, você vai lá e coloca? É uma coisa bizarra, porque o correto, dentro de um processo que se diga minimamente, que tem uma lisura mínima, é que haja a íntegra da conversa ali. Justamente para se entender a contextualização e que, de preferência, não haja alteração e nem edição. Aí, eu pergunto para o doutor Caivani, que fica uma dúvida no ar, acho que não só em mim, mas também na população, nos nossos ouvintes, é que conversa de WhatsApp agora torna-se prova de algum crime, porque, pelo que eu me lembro, há algum tempo atrás, isso foi extinto, ou não, eu estou errado. É que algumas pessoas me perguntaram isso. Não, está certo, mas deixa eu voltar só uma fala anterior, Mario. Você falou assim, ele é meu amigo, eu disse que ele é meu colega de profissão, ele é advogado, gostaria muito de ser amigo, mas não voto em fazer uma propaganda falsa, eu não o conheço pessoalmente, mas sei da capacidade, ele foi um dos primeiros advogados a se levantar já quando houve aquela questão da revista Cruzoé, e admitir publicamente que a gente estava vivendo um cerceamento de defesa, então por isso que eu fiz uma espécie até de homenagem aqui em nome de tudo que a gente tem vivido. Veja só, essa questão de prova, ela é um ponto peculiar e um ponto chave em toda a investigação e principalmente, obviamente, se aceito nos processos criminais, porque é o que você disse, se ela foi obtida de maneira ilícita, ela pode anular todo o procedimento, desde que tenha causado evidente prejuízo a uma das partes, geralmente aquela parte acusada. Então, o que o Emerson estava tentando, o doutor Emerson estava tentando dizer aí, é que não se sabe de que forma essa prova foi obtida, esse é o primeiro ponto, e o segundo, como ele muito bem destacou, é que ela foi editada. Bom, há algum problema na edição? Não, desde que eu conserve o contexto, ou seja, desde que eu consiga abstrair daquele trecho que foi editado a efetiva motivação daquela conversa, porque senão ela não serve de prova, não pode servir de prova, ela é parte da intimidade, da privacidade daquelas pessoas investigadas. Então, há um grave problema nisso, uma grave violação de direitos, como tudo que a gente tem visto ultimamente no Brasil. A PF, infelizmente, ela está servindo como uma estase, como uma Schutzpolizei, que é a SS Schutzstatuspolizei, que é a SS nazista, e esse tribunal tem servido a méritos como o que a gente também viu em 1934 com a instauração do Volkskartshof, que nada mais era do que o tribunal do povo, tribunal do povo alemão, mas que servia única e exclusivamente para punir os opositores políticos, vejam só, inimigos políticos, eram julgados somente neste tribunal, tribunal de exceção. Ora, vejam, então será que não estamos vivenciando? Eu afirmo, estamos, eu não tenho nenhum medo, estamos vivenciando um tribunal de exceção. Pessoas como, você bem sabe, Mário, que eu defendo, 20 pessoas, são julgadas no STF, completamente incompetente para esse tipo de questão. por quê? Porque essas pessoas não têm o foro, chamado popularmente de foro privilegiado, aquele foro por prerrogativa de função, porque não são deputados federais, não são deputados estaduais, não são senadores da República, não tem nenhum cargo público que se adeque ao foro por prerrogativa de função. Além disso tudo, a gente sabe, tem dito, tem repetido, que a tal conexão utilizada para dar guarida a uma suposta competência do STF, ela tem sido usada de maneira errônea, porque há sim deputados federais investigados, mas eu vou te contar aqui em primeira mão, que está no meu segundo livro, eles já tiveram, dentro desses casos de investigação, o pedido da própria PGR de arquivamento. Então, mesmo que você pudesse sair do campo processual, que é onde há conexão, quando pessoas conexas, interligadas, motivações, você pode dizer que estão conectados, nesse caso dos investigados ainda não poderia, mas mesmo assim, vamos dar um crédito ao STF por um equívoco para dizer que, olha, isso poderia acontecer. A PGR já pediu arquivamento por absoluta falta de indícios e provas. Ora, vejam, então não há como você manter no STF esses processos. mas eles estão lá. Eu tenho um agora, um julgamento, uma audiência de instrução e julgamento marcada para a próxima segunda-feira. Era para a semana passada, mas eu estava em Boston, eles aceitaram, afinal de contas, está no Código de Processo Penal, se o advogado não pode estar presente, não pode fazer uso de todos os seus equipamentos para a defesa, essa audiência deve ser prorrogada. Aí foi prorrogado, a meu pedido vai ser agora no dia 15, de uma pessoa que sequer entrou em nenhum prédio público, mas vai ser julgada lá no STF. Então, de qualquer lugar, para não me estender demais, de qualquer lugar, de qualquer forma, com qualquer ideologia política que nós olhássemos para estes eventos, não há como deixar de dizer que trata-se única e exclusivamente de perseguição política. esse é o momento que se vive no Brasil e em parte do mundo, como muito bem disse o Fábio, lá nos Estados Unidos o Donald Trump sofre a mesma perseguição. E está claro, está claro para todo mundo que tem um mínimo de neurônios funcionando no cérebro, na cabeça, que é uma perseguição clara, tanto ao Donald Trump, quanto ao Bolsonaro, quanto a qualquer presidente que se diz ou candidato a presidente que se diz de direita, que se diz conservador, né, Milet, alguns dias atrás, estava aqui em Santa Catarina no CPEC 2024, né, inclusive, já já, eu vou trazer a opinião de Lula sobre isso, não nos interessa, mas é importante, né, que a gente mostre aqui a opinião do Lula sobre o CPEC 2024, que ele falou, tá, falou, claro, que falou besteira, mas a gente precisa mostrar aqui, mas aqui ainda no caso das joias, olha só, eu vou mostrar um trechinho de um vídeo, antes de passar para o Fábio, que é um vídeo que a gente não pode se esquecer de maneira alguma, a gente tem que trazer esse vídeo sempre, principalmente neste momento em que estão acusando o Bolsonaro de um crime que ele não cometeu, por enquanto, até o momento, não existem provas concretas que ele tenha cometido esse tal crime, foram mais pessoas indiciadas, só que para a imprensa, como eu digo sempre, para a imprensa vendida, o nome mais importante deste processo chama-se Jair Messias Bolsonaro e para o sistema também. Mas olha só o que esse cara fala. sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter 11, porra? E sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, tem que Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente, porque viajei mais, porque trabalhei mais, porque viajei o mundo até o trono da África. O que acontece com isso? E aí, eu pergunto para o Fábio neste momento. Você viu alguma investigação em cima dos presentes que Lula recebeu, relógios caríssimos, trono, ele falou de trono da África, ele não sabe o que fazer, que provavelmente esses 11 containers que ele mesmo fala, não é nós, bolsonaristas, que estamos espalhando isso, ele mesmo falou, não sei o que fazer. com esses 11 containers, fui o presidente que mais recebeu presentes na história desse país. E aí, ele conta uma mentira, porque trabalhou demais. E aí, Fábio, o que você tem que me dizer sobre isso? O dublador de demônio aí, falando esse montão de coisa, é estranho, porque o nosso entendimento, Mário, é que, por exemplo, que eu entendo, eu não sou advogado, mas ele não cometeu nenhum crime, as coisas foram dadas para ele, as coisas são dele, então ele faz o que quiser. O problema, por exemplo, você vê o jornal brasileiro, a grande mídia brasileira, dizendo, ah, mas o Lula não vendeu as coisas. Mentira, mentira, porque desapareceram mais de 5 mil coisas. Elas acham que fizeram, o Lula fez o que com as coisas que sumiram? Ele comeu. Não, ele vendeu, ele vendeu todas essas coisas, e cara, eu não vejo crime, foi dado a ele, ele faz o que quiser, joga no lixo, come, vende, faz o que quiser. Então, eu vejo essa cortina de fumaça total, e exatamente o que acontece nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele está tendo um processo na Flórida, porque foi encontrado em sua casa documentos sigilosos. Os mesmos documentos sigilosos foram encontrados na casa do Biden. O presidente Donald Trump está sendo processado, o Biden não. mas era o mesmo documento. E aí, a Polícia Federal Americana cometeu um... Aí, eu quero até... A gente pode bater um papo sobre isso. Cometeu um suposto erro. Quer dizer, a Polícia Americana, ela pegou todas as coisas que eles encontraram, eles arrumaram em cima de uma mesa e tiraram foto para ficar aquela coisa bonita, né? Aí, a defesa do Trump entrou na justiça e falou, eles adulteraram as provas. E aí, o que acontece? Esse caso caiu. Esse caso, o juiz falou, olha, vocês não podem pegar os documentos no chão, botam numa mesinha, arrumam do jeitinho que vocês querem, fica, tira um montão de fotos, só aí você está adulterando. Não foi assim que as coisas foram encontradas. Então, eles inventaram, né? Então, as coisas que eu fico vendo, ué, peraí, a Polícia Federal, ela é tão burra, assim, tão incompetente de dizer que o Bolsonaro era 25 milhões, aí depois cai para 6 milhões, depois cai para 68 mil. isso é incompetência, isso é maldade, isso é canalice. O que é isso, né? Porque a polícia é tão incompetente assim, uma das coisas mais importantes da história do Brasil, eles cometem um erro tão banal e às vezes a gente fica pensando, talvez não é que eles sejam competentes. Quando você não tem crime, você é forçado a inventar um crime. E, cara, quando você vai inventar um crime, você vai começar a cometer erros, querendo inventar esse crime que não existe. Aí, como o advogado falou, pega coisas cortadas num grupo de WhatsApp. Eu ainda não sei, né, de todo o inquérito, perguntar até o seu Caivano, por exemplo, o Mauro Cid, o Mauro Cid, de acordo com o áudio do pobre, o Mauro Cid, ele foi forçado, torturado, a gente sabe que a polícia tem torturado as pessoas, isso é tortura, só esses imbecis dizem que não, mas todo mundo sabe que é tortura, essas pessoas estão sendo torturadas psicologicamente, fisicamente, tanto as pessoas do dia 8, como o Mauro Cid, e o Mauro Cid falou, olha, eu fui forçado a dizer coisas que eu não fiz. Então, esse inquérito tem isso também, está envolvido essa delação à força de paulada nas costas, literalmente, então, isso está junto disso tudo, porque, cara, é uma bagunça total e a gente não pode acreditar que a Polícia Federal seja tão incompetente para fazer uma coisa tão estrutura, então, tem que ser método ou eles estão forçados a fazer algo que não existe, então, eles estão usando aquela estratégia da Polícia Secreta Russa, olha, cara, eu estou mostrando para vocês o homem e vocês imputam o crime, cria alguma coisa, faz o que vocês quiserem, e nessa pressão de imputar um crime aonde não existe, eles começam a cometer esses erros que você fala assim, cara, não é possível, está todo mundo vendo isso aí, daqui a pouco vão estar dizendo, o Bolsonaro, a gente vai ter que pagar 100 mil reais o Bolsonaro porque realmente não vendeu nada, entregou tudo e pagou muito imposto, mais ou menos isso, então, eu acho que a situação caótica, o povo não acredita mais no sistema porque o sistema não tem como mais acreditar no que eles estão fazendo, então, eu acho que esse é um problema sério, se a gente coloca tudo isso junto, a gente fala assim, cara, o Bolsonaro vai ficar cada vez mais forte, porque até aquele que não gosta do Bolsonaro, cara, eu conversei aqui nos Estados Unidos com muitos americanos que não gostavam do Trump, mas por essa perseguição ao Trump, ele fala assim, cara, isso é errado o que estão fazendo com ele, isso é uma perseguição óbvia, essas pessoas começam a apoiar o Trump depois desse tipo de perseguição, e no Brasil vai aumentar ainda essas pessoas que estão vendo essa injustiça ao presidente Bolsonaro. E aí Tchau.